O que você está, Barrabate? Estás bem, Barrabate? Posso te pedir um favor? Ah, baby! Epa, depende, minha gata! Estás aonde? Estás na via? E aí, Barrabate? Ainda bem, baby! Vem só me vendo uma cora, por favor! É, Barrabate! Já está bem tarde! Eu também estou bem distante de ti! Estás vendo? Eu estou como me gostam! Eu estou a caminho do estúdio para fazer mais um work! Você sabe o Barrabate? Vem só, baby! Já não estou de período! Ei, cê, cê! O quê? Oi, desce do carro, vai de tarde! É, é, é! Mulher que faz, galera! Eu não sei mesmo! Espeito! Aperto a tarola, as pés de sims! Adeus orques! Adeus logic! Cheio, cheio! Corrompe! Muito menos cheio! No meu testa, fico um filho da puta! Não toca no camão, se não queres ver carga bruta! Se põe a desaparecer, tá pulso pra pluto! Entro no teu estádio e acabo com tudo! Desfaço com tudo! Rebento com tudo! Ataco com tudo! Me foda com tudo! Controlo teu mundo! Fatigo teu mundo! Vou fazer um gombo, vou te pôr noutros mundos! Não foda com esse puto! Vando pra praia!